Assista no vídeo anterior. Se tem um lugar que não tem neve e o outro tem neve e eu puder ir pra esse outro lugar, eu vou pra esse lugar, vai ver. Meus amigos, meus amigos, vocês não sabem o que aconteceu. Vai ser o meio dia e 46 agora. Vocês não sabem o que aconteceu. O trailer, o trailer que eu ia deixar aqui vazio, foi rejeitado. Rejeitado, ele tá com, embaixo do trailer lá tem uma, tem uma barra lá que tá dobrada assim e os caras rejeitaram. Falaram que não pode ficar o trailer aí. Tem lógico? Aí o que que acontece? Eu tô indo ali num truck stop, aqui em Denver mesmo. Tô indo ali num truck stop. Vou largar o trailer lá, vazio. O ovinho só bloqueou. Blobtail aqui na empresa de novo. Vou voltar aqui, só cavalinho. E pegar o trailer carregado e vou lá pra Montana, né, normal. Normal. Mudou nada. O plano não mudou nada. A única coisa é que eu vou ter que ir lá, nesse truck stop, deixar esse trailer. Cara, passou uma Kombi aqui, vocês acreditam? Uma Kombi. Se eu soubesse, se eu te filmar. É... E aqui tem Kombi, eu já tinha visto antes. Já tinha visto. Mas eu ia filmar pra vocês. Enfim. É... Só que agora eu tenho que ir lá e deixar esse trailer lá, pra depois voltar aqui. Ou seja, acaba perdendo tempo, né, velho. Poderia tá saindo aqui agora, aqui, ó. Saindo agora, pra ir lá pra cima, pra viajar. Porque eu tô querendo acelerar o mais rápido possível, pra poder não... Não correr risco de pegar neve. Né, porque não tá nevando agora. Não tá nevando, ao menos a gente não tá nevando. É... Então, se quanto mais rápido a gente chegar lá, melhor, né. E aí, tô perdendo tempo. Mas tá bom. Glória a Deus pro tudo. Glória a Deus pro tudo. Paciência. Chegar lá, eu vou filmar pra vocês verem. Espero que eu esqueça. Vou filmar aqui a barra que tá por... Eu fiquei tão pé da vida, tão bravo com o negócio, que eu nem... Nem filmei. Nem filmei. Mas eu vou filmar pra vocês verem. Vocês vão entender o que que é o negócio. Assim, eles até têm razão, mas... Bobeira, velho. Esse caminhão tá sendo... A estrela tá sendo trabalhada aí, carregada pra todo lado. Agora eu vou ficar num negócio aqui lá. Rejeitar. Mas tá bom. Tá bom. Faz parte. Se é assim... Iris ou hora iris, né. Como eles falam. Iris ou hora iris, né. É o que é. Não, paciência. Isso aí, meus amigos. Vamos lá nesse trânsito pra poder deixar esse trem. E voltar aqui de novo. Vambora. Olha aqui, meus amigos, ó. Cheguei aqui, estacionei o trailer aqui. Pra poder deixar o trailer aqui. Olha aqui o que que é, ó. Só por causa dessa barra aqui, ó. Olha aqui, ó. Só por causa desse trem que torta aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Só isso aqui. Ó. Tá torto, tá vendo? Só isso aqui. Por causa disso aqui, eles rejeitaram. O resto tá tudo perfeito. Por causa disso aqui, ó. Isso aí, gente. É, meus amigos. Paciência. Iris ou hora iris, né, meus amigos? É o que é. Vamos ali. Agora vai ter que ir lá dentro, lá. Eu vou lá pra gama agora. Três dias. Vamos cair por três dias. Olha aí, meus amigos, ó. Frio, meus amigos. Cê tá doido, meus amigos. Cê tá doido. Cê tá doido, meus amigos. Não adianta colocar no capuz. Capuz, não. A toca. Que ela pega aqui e cobre até o... A orelha. E eu não peguei. Caramba, velho. Que frio. Cê tá doido, meus amigos. Vamos lá, né? Vamos lá parar de converseira. E vamos lá. Apagar esse negócio. E acelerar. Porque eu tô perdendo tempo demais. Quanto mais rápido eu chegar lá, rapaz, me tá escorregando, lindo do céu. Rapaz, meus amigos. Mais rápido eu chegar lá, melhor, não é não? Que a gente não pega essas nevascas aí que tá sofrendo de vinho essa noite. Mais ainda. Eu tenho que andar aqui com muito cuidado, meus amigos, porque derrapa mesmo. Pronto, meus amigos. Peguei aqui os papéis. Eles me deram um papel. O que eu tenho que colocar ali no trailer, pregar no trailer? E tá tudo certo. Agora é só acelerar. É só acelerar. Pegar lá o trailer carregado. E descer o cacete. Falar pra Montana. Falar pra filmar esse caminhão. Que bonito que eu preciso. Vai ali, meus amigos. Meus amigos, ó. Hã? E essa máquina aí? Falar pra nós. Bonito ou não? E é porque tá sujo, hein? Olha aí. Ó. Bonito demais, hein? O cara colocou um pato aqui, ó. Olha o pato. Ha, ha. Aí sim, rapaz. Ficou bonito. O que é isso, hein? O que é isso, hein? Aí sim. Agora, aqui é meu sonho, hein? O que é meu sonho, hein? Vou ter esse bichão aqui. Vou ter outro desse aqui, hein? Mas agora eu vou ter mesmo. Esse aí. Esse aqui é o melhor que tem. Esse aqui é o mais completo. Esse aqui é o Globetrotter. Olha ali em cima, ali, ó. Será que se pronuncia assim mesmo? Mas é isso aí, ó. Esse aqui é o mais completo de todos. Eles têm essas luzes aqui embaixo. Vendo? Ele é mais cheio de lero. Ah, ô, bichão. É isso aí. Bora, 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 bora. Meus amigos, já cheguei aqui de volta. Aqui na empresa onde a gente vai pegar os trailers. Os trailers não. O trailer. O trailer que eu vou pegar é o 19223. 19223. Agora é ficar caminhando ali, ó. É andar ali pra... E achar o trailer, né? Eu não sei onde é que ele vai estar. Deixa eu limpar esse vidro aqui que tá um pouquinho sujo. Não sei se isso aparece na... Na transmissão aí, ó. No vídeo. 19223. Vamos ver aqui. Esses caminhões aqui estão tudo esperando pra passar na balança, pra ir embora. Tá vendo? Trailer que eu vou pegar. Agora tem que sair procurando. E olhando aqui, ó. O número do trailer. Cadê você? Canta demais, viu, meus amigos? Aqui é goiano. Aqui é goiano. Aqui é goiano. Aqui é só triscano, não. Entendeu? Aqui é goiano. Eu só preciso de arrumar um segunda voz. E um violeiro. Entendeu? Um segunda voz que toca viola. Aí... Aí a gente monta a dupla. Ah, não. Tem outra coisa também. Tô esquecendo do xixi. É claro. Ó, achou. 19223. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ah, garoto. Mas que desenho é esse, velho? Shiba Inucrypto to the moon. Que porcaria é essa, velho? Ai, lasqueira. Esse é o primeiro trailer da companhia que eu tô ouvindo aí que tá todo inscrito. Deixa eu pegar ali, meus amigos. Depois a gente fala. Meus amigos, eu fiz um vídeo recentemente entrevistando o Juliano da CDL School, tá? Que a gente faz propaganda aqui pra ele. Nesse vídeo eu tô entrevistando ele fazendo todas as perguntas necessárias que uma pessoa precisa saber pra poder tirar a CDL aqui nos Estados Unidos. Passo a passo ele explica tudo detalhado, tudo detalhado, tá? Ele mostra lá um pouco da autoescola dele. Mostra os caminhões. A gente mostra pessoas que tão ali treinando pra tirar a CDL. Se você tá pensando em tirar uma CDL, tá? Se você tá pensando em trabalhar com caminhão, você tem que assistir esse vídeo. É obrigatório você assistir esse vídeo. Beleza? O vídeo vai ficar aqui, tá? Eu vou colocar ele na descrição. O link dele tá aqui na descrição. O vídeo é esse aqui, beleza? Você precisa assistir, ok? Assista e mesmo que você não queira tirar, mas conhece alguém que queira tirar a CDL, envia esse vídeo pra eles, beleza? Abração, valeu! Meus amigos, vamos ver aqui o trailer. Olha isso aqui, meus amigos. Shiba Inu Crypto. To the Moon. H-O-D-L. Será que tem isso, pô? Será que é... Ih, eu gostei desse adesivo aqui, ó. Ó. Meteram um F de O'Biden aqui, ó. Ah, só que rasgaram. Rasgaram. Deve até vir um demoniocrata aí, arrancou. Você tá doido. É, meus amigos, esse é o trailer. Vamos aqui abrir aqui. Vamos ver a cervejinha ali. Passar vontade do meu amigo Rodrigo. Hã? E nesse clima agora, que tá agora, hein? Tá só o... Tá só... Tá no... A cerveja tá no... Temperatura que o povo gosta aí, né? Deixa eu botar esse trailer aqui pra poder... Abrir aqui, meus amigos. Meu amigo Rodrigo fica doidinho, velho. Então, eu quebrei esse selo. Porque ali, ó. Tem outro selo lá. Não, não, não. Daqui lá, não. Esse aqui, ó. Novinho, tá vendo? Esse é o selo que eu vou colocar. Por que que eles deixam esse outro selo aqui? Esse outro selo vermelho, né? Que tava na porta. Pra poder lacrar a porta, né? Pra ninguém mexer. Aí eu entro, coloco esse negócio ali pra proteger. Certo? Coloco os straps. Quando eu fechar a porta, aí eu meto esse aqui. Aí esse aqui é o definitivo. Esse aqui só pode ser aberto lá no cliente. Essa companhia aqui, ela tem muitos trailers novos. Mas ela também tem muitos trailers velhos. Esse aqui, por exemplo, é 2019. Porque geralmente, geralmente, é assim, meus amigos, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Geralmente o número 19 ali, ó. É porque ele é 2019. Se o número fosse 20, começasse com 20, geralmente é 2020. 21, né? E aí vai embora. 22, 23. E o que eu deixei lá, o que eu deixei lá no posto, foi o do 20. Número 20, começa com 20. Então ele era 2020. E esse aqui é mais velho que aquele. Né? Paciência, paciência. Deixa eu pegar aqui, meus amigos. Eu vou pisar nas duas mãos. Olha isso aqui, meus amigos, ó. Olha o teto. Os caras já metemos adesivos aqui, ó. Já furaram o teto. Tá vendo? Olha a porta aqui, quando eu falei que tá bichado, aí, ó. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra vocês irem, que dá pra eu vir lá fora, ó. Eu só espero que vocês não dêem problema pra eu pegar a próxima carga. Eu não gosto disso não, meus amigos. Imagina lá pra frente como é que tá. Mas, enfim. Fazer o quê, né, meus amigos? Fazer o quê? Glória a Deus por tudo! Glória a Deus por tudo. Deixa eu ver o tanto trabalho dele. Bem demais da conta. Se alguém quiser me contratar, vamos fazer isso aqui, ó. Ficou baratinho. Entendeu? Ficou barato. Barato. Se me pagar aí dois mil dólares por semana, eu tô fazendo isso aqui de novo, ó. Pra você. Beleza? Agora é só pegar os streps aqui. Olá, meus amigos. Ficou bonito, hein? Eita. Agora sim, ele tá bonito agora, hein? Tá? Ó. Ó a técnica. Ó a habilidade. Vai vendo. Ó a habilidade do garoto, ó. Ó. Entendeu? São muitos anos. Muitos anos de aprendizado. Entendeu? Entendeu? Junta faculdade. Certo? Ó. Esse aqui vai cair de qualquer jeito. Vai ser da uma olhadinha ali. Tá tudo certo. Não é, senhor? Você pode esquecer isso não. Ó. Isso aqui. Você entendeu, Madinho? Tem tanta habilidade. Tanta técnica que... Só que ele trabalha ali. Já fez isso, Madinho. Pelo sapo, caramba. Entendeu? Você viu tanto que eu fiz fisicamente. Pelo sapo, gente? Ele toca. Bota aqui o azul, o azul. Garoto. Que que é isso? Olha o Nandinho mesmo. Fazer uns vídeos top das galáxias. Top, top, top. Ó. Ó o ursinho aí, ó. Isso é um urso. Que porcaria é essa? Vai ser um urso. Agora, meus amigos, é o seguinte. Tirei com o eixo. Tá todo pra trás. Eu vou puxar esses eixos pra frente. Porque do jeito que tá ali, não dá, não. Ah, Nandinho. Qual foi o suporte que você usou, Nandinho? Pra colocar o celular ali, pra fazer uma técnica maravilhosa dessa que só os grandes youtubers têm. Coloquei essa água lá e coloquei o celular assim, encostado assim, ó. Ah, garoto. Segue o Nandinho pra vocês terem mais dicas igual essa, hein. Não é qualquer um que faz esse tipo de coisa, não. Isso aqui, ó. Só depois que eu alcancei dois milhões de inscritos que eu... Entendeu? Ai, meus amigos. É muita pataquada, né? Com cabra só. Não é? Eu sei que é. Chega! Aí! Pronto, meus amigos. Nós puxamos o caminhão pra frente. Certo? Você puxa o caminhão pra frente. Eu espero... Espero mesmo... Que consiga... Que o negócio consiga ter aderência pra poder jogar pra trás. Espero... Deixa eu mostrar pra vocês o porquê que eu espero isso. Olha lá, ó. Tá em cima de neve. Apesar de que... No outro lado lá não tá tão... Cheio de neve, não. Tomara que tenha aderência aqui. Fala aí, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Olha que paisagem linda, meus amigos. Olha que lugar maravilhoso, meus amigos. Você tá doido? Meus amigos... Estou indo pra Montana, como eu falei pra vocês. Estou indo pra Billings. Montana. Eu dormi ali atrás, ali numa saída. Eu ia filmar pra vocês, mas acabei... Me esquecendo. Dormi no apostamento ali de uma saída. E agora eu tô indo pra estrada. Tô quase entrando no estado de Montana. Se não me engano, aqui na frente, aqui já vai ter uma plaquinha ali. Welcome to Montana. Eu acho. Eu acho que vai ter uma plaquinha. Bem aqui à direita. Vamos ver se vai ter. Eu acho que sim, porque estamos quase na divisa. E aqui, geralmente, eles fazem. Eles gostam de marcar. Marcar ali a divisa, né? A fronteira. Estamos quase entrando nesse estado bonito, lindo, maravilhoso que é o estado de Montana. Tô saindo agora de Wyoming. É o estado do Mineiro. O Mineiro fala Wyoming. Wyoming. Olha aí, olha a placa aí, olha. Olha a placa aí, olha. Essa plaquinha ali, olha. Bem pequenininha, bem... Olha, olha o carro de Montana. Viu? Olha aí que bonito esse lugar, velho. Cê tá maluca. Vou te colocar aqui de novo. O celular aqui. É isso aí, meus amigos. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora chegar lá. Vou fazer o delivery. Espero que seja muito rápido. E... Já pegar a carga pra outro lugar. Pra outro lugar. Não sei pra onde eu vou. Mas Deus sabe. É isso aí, meus amigos. Hoje eu tô bem roubo. Isso aí foi outro motivo também pra eu não ter gravado ali atrás. Eu não queria sair lá fora. Eu não queria sair lá fora. Saia lá fora, né? Tem gente que sai pra dentro. E aí eu não quero muito encarar o frio. Quero evitar de sair lá fora, né? Olha eu falando de novo. E... E é isso aí, meus amigos. Eu tô um pouquinho roubo. Meu nariz não tá tão bom. Mas... É isso aí. Deus tá no futuro. Vambora, meus amigos. Vambora, meus amigos. Vambora, meus amigos. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Vambora, meu nariz não tá tão bom. Vambora, meu nariz não tá tão bom. Quando nós estávamos. Cotando o recorde. O primeiro single foi o gol. E antes eu sabia o que estava acontecendo. Fala aí, meus amigos. Bom dia. Meus amigos. Cheguei aqui em Billings. Meus amigos. Vocês não estão entendendo o frio que tá aqui não, meus amigos. Olha aí. Já parou o caminhão aí, ó. Olha como ele tá aqui. Meus amigos. Vocês não tem noção. Eles pediu pra eu jogar o... O eixo do trailer lá pra trás. Olha. Tá vendo? Falando, ó. Vocês não estão entendendo não. Eu tô fazendo esse frio só pra você, viu? E se você não deixar o like aí. Não deixar um comentário aí, agradecendo aí. Eu vou ficar muito bravo. Mas então. Aí. Pediu pra eu jogar o... O eixo lá pra trás. Eu já vi. Vocês não tem noção. Tanto que tava derrapando aqui, ó. Ó. Olha aqui como é que tá. Esse aqui tá escorregando. Olha aqui, ó. Olha o pé, ó. Olha o pé aqui, ó. 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 Vem alguém? Ó. Tá parando igual o Michael Jackson aqui, ó. E aí o que que acontece? Não tava tendo aderência pra poder jogar o eixo pra trás. Aí os cara... Os cara viram a dificuldade. Não tava conseguindo. Ligando 4x4 aqui do caminhão. Eu não tava conseguindo. E aí... E eu tô na torcida agora. Eu tô na torcida agora pra poder sair daqui, viu? Porque se tava deslizando desse tanto... Quer ver quando eu for sair daqui, ó. Porque aqui é meio que comer uma descidinha, assim, ó. Quer ver quando eu for sair daqui. Mas eu acho que vai ter problema, não. Acho que não. Tomara que não, né? E é isso aí. Agora minha mulher tá me ligando aqui. Eu tenho que atender ela. Pera aí. Olha aí, meus amigos. Ó. Um pouquinho aí do... Do local. O que que eu tô fazendo no delivery. É, meus amigos. Vambora. Botei aqui um arrozinho pra fazer. Pra que fizer ficar pronto aqui, não. Vambora comer e acelerar. Com mais de 20 anos de experiência, o cartório brasileiro em Deerfield é especialista em gestão de documentos. Tem uma equipe de alta performance, contadores, advogados no Brasil e profissionais qualificados para ajudar em situações do seu dia a dia, seja aqui ou no Brasil. Precisa tirar uma certidão de nascimento brasileira, reconhecimento de firma, emissão e renovação do passaporte brasileiro, imposto de renda? Relaxa, a gente resolve pra você. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aqui na sua tela e falar agora com um de nossos especialistas. Cartório brasileiro em Deerfield. O seu cartório nos Estados Unidos. O seu cartório nos Estados Unidos.